Olha eu que tinha até um mar aberto Amor por certo, alguém por perto Uma vontade de viver Eu que desperdicei o meu encanto Que até despertei num acalanto Hoje ando à procura de você Que sabe as marcas que eu tenho Pra onde vou, de onde venho Por que não venho me despertar? Olha, procure entender Que eu preciso de mais Me encontrar, me perder Me ferir, me humilhar Mas eu quero viver com você Com você Eu que desperdicei o meu encanto Que até despertei num acalanto Hoje ando à procura de você Que sabe as marcas que eu tenho Pra onde vou, de onde venho Por que não venho me despertar? Olha, procure entender Olha, procure entender Que eu preciso de mais Me encontrar, me perder Me ferir, me humilhar Mas eu quero viver Com você Com você Com você Com você É...